Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, nos últimos dias eu fiz a compra dessa conta. É, uma conta que tem uma quantidade de GP legal, de moedas MyClub top e um time mais ou menos. E uma pontuação terrível. Agora em diante, a gente vai começar a investir essas moedas MyClub, esse GP e vamos montar um time maço. Depois eu vejo que eu consigo fazer ou vendo ou dou. Mas agora a gente vai começar a investir pesado nessa conta. Não vou gastar do meu, mas vou investir o que ela já tem. Então vem comigo porque hoje começa a zaga dessa continha aqui, tentando melhorar. Antes de tudo, não esquece. Quer assistir mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Esse é o time que eu tenho. Um time que, cara, se a gente adaptar algumas posições, falta só dois zagueiros pra gente completar um time full IconMont. Tá bem longe, cara. O time não tá tão bom assim, principalmente aqui no meio campo. Com Guedes, que não é da posição, e Deco, que não é MLG. Ele é meio atacante. Mas o ataque tá legal, as laterais estão legal e o gol tem um goleiro, cara. Como eu falei, se continuar vindo box de IconMont, a gente vai investir na zaga, beleza? Vamos pro online com esse time e ver se a gente consegue subir na pontuação. Mano, o time tá legal, filho. Dá pra jogar. Pelo menos até chegar a uns 1.300 pontos, dá pra jogar muito bem com esse time. E quando eu falei que a pontuação era terrível, é terrível. 1.161 pontos. Mano, a gente vai tentar chegar aí uma pontuação legal e também ter um time legal. Ó, a gente pegou um adversário do mesmo nível. Vamos ver se a gente consegue ganhar, beleza? Mano, o time veio pra jogo, fica uma venga. Essa primeira partida, eu vou jogar com o time nesse modelo. Depois a gente tenta melhorar um pouco. O nosso adversário é parecido. Ele também... Ah, mas o dele é bem mais organizado, cara. Nossa, show. O time do moleque é muito bom. Tá aí. Colando o nosso adversário. A gente também tem um forlan. É da mesma raridade que a dele. Só que ele tem muito com ele um forlan, né? Ele tem... Opa, calma. É... Beleza. Só bater palma, porque a gente fez muita merda. A gente não tem volante. Eu botei tudo MLG, cara. E os MLG que tá aqui, marca muito bem. Aqui, ó. Nossa, não acredito. Pavel Nedved. Esse negócio vai ser complicado, cara. Tô falando. 15 minutos de partida e eu já fiz mais barbaridade que qualquer outro. Meu amigo. Giggs. Olha só. Vai lá. Aqui, ó. Show. É isso. Tem forlan lá na outra ponta? Aqui também tem forlan, cara. Mano, esse daqui é show, filho. Conseguimos empatar. Agora é só ir em busca do show. Aqui, ó. Opa. Não! Era cobertura. Eu não acredito que eu perdi esse gol. Ah, não. Não. Bora, Giggs. Qual é, mano? Pra deixar o Zagir lá de trás pra eu tomar uma bola que tu deveria ter tomado. É, cara. Tu não quis fazer o gol, não. Perdeu. Opa. Show no Ronaldo. Agora tu não vai perder, não, hein? Isso! Bora, garotinho. É isso. Cristiano Ronaldo. Agora sim saiu a cavadinha. Certinho. Cristiano Ronaldo continua. Que isso, Cristiano Ronaldo? Pensei que tu ia continuar. E aí? Canetinha. Canetinha. Bateu colocado. Peter Jack. Nossa. Delete ficou ali, ó. Sem pai, sem mãe. Opa. Tô falando. Nossa adversária não tá nem conseguindo sair, cara. 3 a 1. Pavel Nedved. Simplesmente Pavel. Opa. Que isso? Que isso? Vai lá, garotinho. Só chega. Dá o passe. Vieira. Meu amigo, Vieira corre desse tanto, cara. Só sei de uma coisa. Essa partida aqui acabou. 3 a 1. A gente simplesmente passeou. E... Ganhou. Vamos pra mais algumas partidas e ver se a gente aumenta essa pontuação. Com isso, mais 12. Na verdade, 11 pontos. 25.000 GP. Vamos voltar aqui, ó. Vamos pro segundo desafio e ver se a gente farma mais. Nosso adversário tá na área. Esse próximo tem 1.190. Ele é um pouco melhor que a gente. Ah, e uma coisa que eu não mostrei pra você. Olha só. Corine. Ele tá com 85 de adaptação. Mano, horrível. Mas é assim que a gente tá jogando. O time nosso adversário tá aqui. Ah, e uma coisa que eu falei que ia fazer essa partida. Deco. Vai sair. Pra entrada aqui, ó. Do nosso Vieira. Show de bola. Fula. É, nosso adversário joga com 3 zagueiros, mas joga com 3 volantes, cara. Delete. Delete conseguiu, ó. Olha só. Delete, cara. Temos aqui, ó. Roberto Carlos. Vai pra pegar, hein, Roberto Carlos. Isso. Pensa que vai passar fácil. Tá de brincadeira, né? Beleza, Vieira. Acertando o toque errado que eu fiz. Opa, beleza. Puxa. Não. Mano. Brincou, hein. Brincou, goleirão. Só esticou a perna. Ah, nossa, mano. Perdi esse gol, Fim. Beleza. Meu amigo, que tirada foi essa? Que, mano. A gente vai ter trabalho quando você é adversário. O cara já começou a dar lançamento e nem tá pertento ainda, Fim. Eu nem coloquei uma bola no goleiro ainda. O cara já tá assim. Vai. Cobre o Red Bad. Aqui, ó. Cruyff. Tô falando. Nem coloquei uma bola no goleiro ainda. Ele já tá dando lançamento, cara. Brincadeira, hein. Fichando o Ronaldo. O cara sempre... Opa. Beleza. Vai. Cruyff. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vai. Tá aí. Dois. Vamos buscar do terceiro pra zerar esse desafio. É isso. Cristiano Ronaldo. Bora. Aqui, ó. Barane. Deitinho Bauer. Coloca lá em cima pro Guigues. Aqui, ó. Opa. Essa foi top, hein. Não. Brincadeira. Roberto Carlos. E aí, Roberto Carlos. Qual é, mano? Beleza. Caramba, Roberto Carlos. Quase que tu entrega, hein, fi. Beleza. Garotinho. Cristiano Ronaldo. É isso. Vamos zerar esse desafio. Vamos zerar esse desafio. Vamos zerar esse desafio. Três. Zerou o desafio. Show. Acabou a partida. Três a zero. A gente pegou um pouco de sufoco. Pegou. Mas no final foi tudo tranquilo. Três a zero. Mais uma partida. Mais uma vitória. E agora a gente tá com 1184 pontos. Mais 12. Mais 25 mil GP. Mais um pouquinho de espírito de equipe. E a gente vai começar a zerar aqui o terceiro desafio. Vamos pra cima. Jogar só mais uma partida. Nosso próximo adversário tá na área. O molequinho tem 1112 pontos. Hum. Legal. Nosso time... Caraca. A gente veio sem zagueiro dessa vez. Vou escolher um. Tá bom. É assim que a gente vai. O time nosso adversário tá aqui. Joga com ponta. Espero que esse molequinho jogue lança. Mas é isso. Bora. Fúpula. Espero que a gente consiga vencer, cara. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Recuperou a bola de novo. Esse molequinho vai dar trabalho, cara. Vai dar muito trabalho. Giggs. Passou. Recebeu. Pior que o Chano Ronaldo. Opa. Isso pode ser bom. Será que daqui vai Roberto Carlos? Será? 96. É ele mesmo. Ah, não. Muito forte. Nossa. Opa. Entregou. Aí entregou, hein. Aí entregou. Caraca. Como é que ele levou de falta? Mas levou na entregada. 1x0. Bora. Ah, não. Pola. Qual é, mano? Olha só. Tu lança na ponta. Passou, cara. Passou. Nossa, cara. Mano, brincadeira, Marreco. Aqui, ó. Beleza. Isso. Vai. Bora. Para compensar o lance. É isso, Cristiano Ronaldo. É tu, garoto. Aqui, ó. Giggs. Tira essa bola, hein. Dois jogadores marcando um. E não consegue tirar uma bola, cara. Brincadeira, hein. Tá aí. Dois a um. Conseguimos vencer o primeiro tempo. A gente ganhou dois gols. De graça. É. Beleza. Nossa. Deu meu mestre. Tá aqui. Vamos ter trabalho, cara. Vamos ter trabalho. Ah, apareceu aqui. Nossa, mano. E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Fazer nada. Nossa. Brincadeira, hein, cara. Bora, Roberto Carlos. Aqui, ó. Chegou no áudio. Isso. Empate. É isso. Vamos em busca, cara. Vamos em busca. O jogo tá só começando. Porra. Bora. Isso. Vai. Isso, garotinho. Isso. Vai. Caraca. Vai. Aqui, ó. Vai. Isso. Que leve do cacete, mano. Acabou. Primeiro. Primeiro tempo, não, né? Jogo completo. 3x3. E essa daqui a gente vai perder pontos. Mas tá suave. Duas vitórias e um empate. Tá aí. Menos 2 pontos. Tá tranquilo. 89 de equipe. Ô, caramba. Quase que eu ia ter assistido. Tá aí. A gente fez 3 gols. E esse é o time. Mano, no próximo vídeo, eu espero que o meu técnico fique com 120 de adaptação. Tá sofrendo bastante. E o time vai dar uma mudada, porque eu não vou jogar com um time igual a esse, cara. Mas é isso. Vejo você em um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.